Jogar Minecraft sempre foi tranquilo, o problema é que um ladrão invadiu meu servidor e agora ele está solta por aí Eu sou o ladrão mais perigoso de todos Até mesmo meu amigo McFly já foi roubado Ué, cadê a minha cama que tava aqui? Eu fui roubado, o que é que tá acontecendo? Olha o ladrão bem ali, ei, devolve a minha cama, eu preciso dormir, devolve Eu também tô com sono e vou dormir, mas antes o que será que tem nessa outra casa? O que é que tá acontecendo nesse servidor? Eu não acredito que eu vou ter que dormir no chão Parece que não tem ninguém nessa casa E ainda por cima a janela tá aberta Olha só aquele computador, esse laptop será meu É melhor eu ir embora antes que o tudo da casa apareça por aqui Finalmente eu tô chegando em casa, eu acabei me atrasando um pouco e eu tô com muito sono Já vou tirar uma soneca agora mesmo E cadê o meu computador? Ele simplesmente desapareceu e a janela está aberta Quer dizer que tem um ladrão por aqui Aonde será que ele tá? Eu não consigo acreditar nisso, vou ter que falar com o McFly Vou ver se ele viu alguma coisa Ô McFly, McFly, urgente, você tá em casa? McFly, você tá aí? Que estranho, ele não abre a porta E eu tô escutando barulho de roncos vindo lá de dentro Eu acho que ele tá dormindo, mas eu não sei, é urgente, eu preciso falar com ele McFly, é, ele tá dormindo no chão McFly, eu não queria te atestar Ai, 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 ai Calma, calma, não, não sou ladrão não É o JP, seu amigo, sou eu, sou eu Inclusive, pera, quer dizer então que você sabe que tem um ladrão por perto? É isso mesmo, eu tô esperto Inclusive ele já roubou a minha cama, por isso que eu tô deitado no chão Eu não acredito nisso A gente vai ter que pensar em um plano pra que isso não aconteça de novo Vamos capturar esse ladrão de alguma forma Pra vocês que estão assistindo esse vídeo, o plano é o seguinte A gente vai montar várias armadilhas diferentes Do nível 1 ao nível 100 Será que elas vão funcionar? E pra começar, McFly, coloca esse baú com a barra de ferro Isso vai servir de isca pro ladrão Pode deixar, JP, tá pronto Agora, a gente só precisa de algumas armadilhas Eu conheço um aldeão que tem várias delas Vamos falar com ele Ele está bem aqui, McFly, conta tudo o que aconteceu pra ele Tem um ladrão a solta no nosso servidor E a gente quer montar uma armadilha pra capturá-lo Ah, então quer dizer que tem um ladrão por aí? Essa não Eu vou ajudar vocês com a primeira armadilha nível 1 Se ela não funcionar, vocês voltam aqui Com esses dois itens, vocês vão conseguir construir alguma coisa pra capturá-lo Ah, muito obrigado, Aldeão Seguinte, McFly O plano pra funcionar vai ter que ser feito da seguinte forma Eu vou quebrar alguns blocos e substituir por areia Agora, com tudo isso feito É só colocar alguns cactos, McFly É com você Pode deixar, JP, já tô enchendo esse lugar de cacto Agora, com tudo isso pronto Vai ser bem difícil o ladrão conseguir roubar o ferro e sair daqui E pra piorar ainda mais a situação dele Vamos construir um muro de bedrock Assim, ele vai demorar muito pra escalar todos esses blocos e sair daqui Tudo pronto, essa primeira armadilha nível 1 tá ótima É só esperar o ladrão ser capturado Então quer dizer que tem um baú com barras de ferro? É agora mesmo que eu vou roubar Mas dessa vez eles foram inteligentes e montaram uma armadilha Mas eu também sou inteligente É só cavar um túnel É só minerar até o baú Eles não contavam com essa É só construir uma torre Até o baú Aqui estou eu Já vou brincar nesse ferro Será que no baú tem mais alguma coisa? Parece que não Mas pelo menos eu construí uma barra de ferro Essa foi muito fácil McFly não dá pra acreditar O ladrão construiu um túnel E conseguiu roubar a barra de ferro Ele entrou por aqui Todo esse túnel tem acesso até o baú Essa armadilha nível 1 Infelizmente não funcionou JP está na hora de aprimorar nossa armadilha E dessa vez vamos utilizar minério de ouro para atrair o ladrão Aldeão nós precisamos de novas armadilhas Infelizmente a primeira não funcionou Poxa vida Isso é muito triste Mas não tem problema Eu tenho uma armadilha melhor para vocês Esses baldes de água falsos E também esses blocos invisíveis devem ajudar vocês Muito obrigado Aldeão Se não funcionar a gente volta aqui para pedir alguma outra novidade Agora que a gente já acabou até ali embaixo É só colocar blocos invisíveis ao redor desse baú Deixa eu só testar para ver se eles estão funcionando né Deixa eu ver Sim estão funcionando São blocos invisíveis mesmo JP a gente também não pode esquecer de utilizar esses baús com água falsa É isso aí McFly É só colocar bastante dessa água ao redor aqui do baú Ela causa bastante dano né Deixa eu ver Olha só Nossa parece lava É muito perigoso Deixa eu sair daqui Agora não tem escapatória para esse banheiro A gente vai capturar ele Ali na parte da bedrock tem água normal Assim ele não vai se machucar e vai ficar preso Até a polícia chegar Então quer dizer que eles montaram mais uma armadilha E eu quero aquele minério de ouro Isso nem parece uma armadilha Eu sei nadar muito bem É só pegar aquele bloco de ouro Não O que que é isso? O que? A minha pá caiu E ela passou pelo bloco de pedra Então quer dizer que esses blocos são falsos E essa água também era Eu vou trocar esses blocos invisíveis por blocos de terra Agora eu posso pegar o minério de ouro tranquilamente No baú para variar não tem mais nada O importante é conseguir o minério de ouro É Mcfly Parece que mais uma armadilha não funcionou Mesmo essa daqui sendo bem mais avançada que a primeira Não deu certo Agora vamos utilizar esse minério de esmeralda Para chamar a atenção do bandido E é melhor falar com a aldeão Para fazer um upgrade nas armadilhas Então quer dizer que essa segunda armadilha não deu certo Mas não tem problema Porque eu tenho um outro plano Esses itens são bem mais avançados Agora não tem como ele escapar Muito obrigado aldeão Pela terceira vez Seguinte Mcfly Presta atenção no plano A gente vai cavar aqui E colocar várias placas de pressão Com dinamite embaixo Pode deixar Vou colocar a TNT aqui embaixo Não pode esquecer de colocar a areia por cima Para deixar tudo camuflado E agora só falta a placa de pressão aqui ao redor Excelente Mcfly O ladrão vai ter muito medo de chegar perto Eu acho que ele vai desistir da ideia de roubar essa esmeralda E o que você acha de enxergar tudo isso com bastante espinho É uma ótima ideia Mcfly É só colocar vários e vários espinhos Para dificultar muito a vida do ladrão Tudo pronto Quero ver se ele vai ter coragem Então quer dizer que agora tem o minério de esmeralda bem ali E outra armadilha para tentar me derrotar O que temos aqui espinhos Ah isso daqui é moleza Já passei por vários É só usar a minha jetpack E parece que tem placas de pressão ali embaixo também É melhor puxar em cima do baú É melhor eu quebrar essas placas antes que tem alguma coisa errada Agora é só pegar a esmeralda e tal fora daqui Mcfly parece que essa outra armadilha não funcionou também A gente vai ter que falar com o aldeão E pedir algo ainda muito mais avançado que isso E dessa vez o minério será diamante É parece que esse ladrão conseguiu escapar de muitas armadilhas A gente vai ter que utilizar o level máximo Muito obrigado aldeão Eu espero não voltar aqui outra vez Não tem como esse ladrão escapar agora Essas armadilhas são bem tecnológicas Primeiro de tudo Mcfly Utilize esses blocos invisíveis Para a gente montar uma pressão aqui para o ladrão Se ele chegar perto do baú vai ficar preso ali embaixo Agora o próximo passo é fazer um teto a laser Para não ter como esse ladrão invadir pelo lado de cima Olha só a estratégia Mcfly Eu consigo ligar vários lasers em vários ângulos diferentes Assim vai cobrir tudo Agora com esse teto de bedrock Não tem como o ladrão vir voando até aqui Com aquela jetpack E ainda por cima eu vou colocar alguns lasers ao redor Tá tudo certo Essa armadilha tá quase pronta E eu gostei muito do resultado JP esse ladrão finalmente será capturado Mcfly para facilitar ainda mais Que o ladrão caia na armadilha Agora é só colocar esses ventiladores Que vão assoprar ele direto ali Para aquela pequena prisão Aonde ele será preso Esses ventiladores ficaram muito bons E para finalizar é melhor colocar um pouquinho de lava em volta Só para não perder o costume né JP E ali em cima eu coloquei várias dinamites E com placas de pressão Para piorar a situação do ladrão Porque se ele for voar Ele pode acabar caindo na dinamite Na placa de pressão né E sair voando para muito longe Com a explosão Tudo certo JP Duvido que ele escape dessa super armadilha Eu quero aquele minério de diamante Só para mim Porque eles colocaram placas de pressão Com dinamite aqui em cima Não tem como eu invadir Essa não Vou ter que pensar em algum outro jeito Não O que que é isso aí Ai ai Essa não Essa não Tá me queimando Tá doendo Ai 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 Esses ventiladores vão apagar as chamas Aê O que Não Onde é que eu tô Onde é que eu tô Não 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 Mcfly finalmente nós conseguimos capturar o ladrão Ele tá preso aqui embaixo Ei me tirem daqui seus chatos Me tirem daqui agora mesmo JP vou chamar a polícia tá bom Pode chamar a polícia Mcfly Porque esse ladrão que tá preso aqui Ele não vai sair Me tira daqui Me tira daqui Porque a gente te capturou ladrão Você vai esperar a polícia chegar e vai direto pra cadeia Tá bom É isso aí Parabéns Vocês conseguiram As armadilhas funcionaram Deixem o joinha Se inscrevam no canal E ativem o sininho